O sociólogo e professor em relações de trabalho no Brasil, da Universidade de São Paulo, José Pastore, vê a discussão sobre a PEC como um debate que foi recheado por componentes políticos, mas ignora aspectos econômicos. Ele conversou com o nosso analista, o Vitor Irajá. Muito boa tarde, Vitor. Conta pra gente aí qual foi a avaliação do professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Leandro, eu, em meio a essas discussões que tomaram as redes sociais, eu fui procurar quem entende do assunto. Um dos maiores especialistas em relações de trabalho, portanto, o professor José Pastore, me disse que essas discussões estão recheadas, portanto, de componentes políticos, mas ignoram exatamente o impacto econômico que essa PEC pode causar. Disse ele, portanto, que esse projeto viabiliza uma dinâmica de aumento de salários irrealista. E ele fez uma conta rápida, que se a jornada fosse reduzida para 36 horas, por exemplo, o aumento de salário real seria de 18%, exatamente comparando ali horas trabalhadas com os vencimentos dos trabalhadores, o que ficaria muito acima da perspectiva de que o mercado pague, por exemplo, o salário mínimo, o que fica ali em torno de um a dois pontos percentuais acima da inflação ano pós ano. Então, do ponto de vista de mercado, se causaria uma, no mínimo, uma delicadeza em meio a essas discussões e o firmamento desses contratos e a possibilidade, inclusive, de que salários mais baixos fossem pagos para funções, hoje, pagas em determinado patamar. Me disse, portanto, a José Pastore que, do ponto de vista econômico, uma proposta como essa gera inflação, recessão e desemprego, mas que, do ponto de vista político, é fácil angariar assinaturas para essa PEC porque ninguém quer aparecer sendo contra uma proposta que tem uma narrativa de ajudar e de dar mais direitos e dar mais uma flexibilização maior para o trabalhador. Disse ele, portanto, que será difícil aprovar esse projeto no Congresso Nacional exatamente pelos aspectos econômicos. E o professor José Pastore também destaca que essa discussão acerca da produtividade que a gente vem tratando, desde que essa discussão ganhou as redes sociais, envolve um aspecto muito específico em cada sociedade e, mesmo dentro de determinada nação, de setores que têm características específicas. Portanto, uma proposta como essa não poderia ser adotada em âmbito geral exatamente porque os serviços e diversas naturezas de emprego e de empresas têm particularidades que denotam ali uma maior ou uma menor produtividade. Ou seja, não dá para ser numa canetada que se mude, portanto, a jornada de trabalho exatamente porque os setores têm características muito específicas e níveis de produtividade tão específicos quanto.